Bom dia, sou Michele, faço parte da Associação Agroflor, sou do Bom Jardim, faço parte da Ferreira Agroecológica de Camaragini e gostaria de saber o que é isso do meu broco. Olá pessoal, então estamos aqui mais uma vez, respondendo as enquetes enviadas através das nossas redes sociais. Então a Rádio Web Agroecologia abre esse espaço para os agricultores na hora de algumas dúvidas e dentro das nossas possibilidades fazer essas respostas. Hoje a gente vai atender a um vídeo enviado pela nossa rede social, Facebook, enviado pela agricultora Michele, que pertence à Agroflor. Então Michele, você enviou o vídeo mostrando planta de brócolis atacada por uma doença. Então essa doença é conhecida como podridão mole, é causada por uma bactéria, cujo nome científico é Pectobacterium carotovorum, subespécie carotovorum. Não é um nome difícil, mas é uma doença muito comum na cultura não só da brócolis, mas também de algumas outras culturas que pertencem à família das brássicas ou crucíferas, como a couve, o repolho e o próprio brócolis. Então essa bactéria, doenças causadas por bactéria, infelizmente, são de difícil controle. Mas a gente vai passar algumas dicas de convivência, de manejo com essa doença. Esse momento em que você relata a ocorrência dessa doença é favorável ao desenvolvimento da bactéria. Então condições de chuva, alta umidade, favorece a ocorrência dessa doença. Então já há uma relação do patógeno, esse micro-organismo, com a cultura e as condições ambientais favoráveis para que a doença ocorra. Então é uma doença que se propaga, se dissemina no campo através de respingos de chuva, de irrigações também, água de irrigação, principalmente irrigação feita através de aspessores ou até mesmo micro-aspessor. Então favorece o desenvolvimento, a disseminação dessa doença. Então eu falei que é uma doença de difícil controle. Por quê? Essa bactéria tem a capacidade de persistir no solo e também em restos de cultura. Então mesmo você não tendo a planta, essa bactéria onde já ocorreu no canteiro essa doença, ela permanece no solo. E há relatos de mais de três anos de sobrevivência no solo. E também em restos de cultura. O que seriam esses restos de culturas? Às vezes a gente esquece de retirar do campo aquela planta que estava doente. Ou deixa ela ali mesmo no solo. Isso favorece a fixação dessa bactéria, a permanência dela no solo. Então a gente vai falar um pouco do manejo em relação a essa cultura. Lembrando que não se faz o uso de controle químico na nossa tecnologia, nos nossos métodos agroecológicos. E mesmo assim não existem produtos químicos que combatam essa doença. Então a gente faz o que a gente chama de manejo. O que é esse manejo? É tentar tirar as condições que favorecem a ocorrência dessa doença. Então vai algumas dicas aí para você. Primeira delas. Então como você já reconheceu uma planta doente com sintomas dessa doença, Então você pode retirar essa planta do campo. Ou levar ela para um local onde não haja o cultivo. Porque você vai estar retirando essa bactéria do campo. Então você não pode deixar essa planta com sintomas no ambiente. Porque ali a bactéria vai se multiplicar. E vai afetar outras plantas próximas. A segunda dica é fazer os canteiros mais elevados. Então se você vai optar por plantar o brócolis, Então você vai ter que fazer um canteiro mais elevado. Você vai aumentar a altura do canteiro. Por quê? Para favorecer a drenagem e o escoamento da água de irrigação. Então eu falei que condições de alta umidade favorecem a ocorrência da doença. Então você elevando o canteiro, Você faz com que a água escoe. E não forme essa condição favorável à ocorrência da doença. Tá? Outra dica importante. É que se você puder optar por irrigação, Por gotejamento. Então o gotejamento não vai molhar as folhas. E não molhando as folhas, Não forma aquele orvalho. Aquelas gotas de água sobre as folhas, Sobre o brócolis mesmo, A cabeça do brócolis. E consequentemente a doença não vai ocorrer. Então é importante, Que você ao plantar o brócolis, Se você puder, A irrigação mais ideal seria por gotejamento. Se não tiver condição de fazer essa irrigação por gotejamento, Você vai optar para fazer a irrigação em períodos que o sol esteja um pouco quente. Por quê? Porque rapidamente essas folhas vão ser molhadas e rapidamente elas vão secar. Lembrando que há uma relação da água, A umidade com essa bactéria. Então se ela encontra condições favoráveis, Ela tem o seu hospedeiro que é a planta, E a doença vai se manifestar. Tá? Então essa era a dica que nós tínhamos. Então trata-se de uma doença causada por bactéria. Só para você identificar essa doença, Com um estado avançado, Bactérias promovem um mau cheiro. Um odor desagradável. E isso faz com que você identifique rapidamente Que é uma doença causada por origem bacteriana. Que é um micro-organismo. Outra dica para finalizar, Seria a rotação de culturas. Então naquele canteiro onde ocorreu a doença, Você não vai mais plantar Nenhuma cultura que pertence à mesma família do brócolis. Como couve, como repolho. Você evita plantar. E planta outras culturas, como quento, cebolinha, alface. Para que durante 3 a 4 anos, Você consiga eliminar essa bactéria que está presente no solo. Então Michelle, essa foi a resposta a esse questionamento. Espero que tenha tirado suas dúvidas. Estamos abertos a novos questionamentos. Rádio Web Agroecologia agradece.